Os Imperadores do Mar são a maior potência em questão de força no mundo de One Piece. Luffy chegou nesse posto, mas a única coisa que faltava para estabelecer ele como um igual, eram as cortinas do céu se abrirem para a chegada do futuro Rei dos Piratas. Finalmente, chegamos no ponto em que Luffy tem o nível de Yonko. Quero saber todos os detalhes dos novos poderes de Luffy, e mesmo a nova alcunha que ele pode ganhar por conta desses feitos. Então se ligou a falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que capítulo foi esse? Meus amigos, estou arrepiado com os acontecimentos, muitas mensagens escondidas, muita entrelinha e claro, coisas que ficaram no ar. Assiste até o fim, tem muita explicação legal nesse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escreve o tamanho grátis, dispara o like. E agora com vocês, todos os segredos do novo nível de Luffy e de One Piece 1026. Vamos lá, eu não costumo falar dessas capas que são pedidos de fãs, mas essa aqui merece um destaque. Nela vemos Nami e Leo, o tom tata, fazendo uma camiseta para um filhote de mink e leão que está ao lado do seu pai. E é tão incrível galera. Não pela arte em si ou por ter algum segredo maior, mas quando você nota que o desenho que a Nami está costurando nessas camisetas é o mesmo que a sua mãe Belemer fazia nas dela quando ela era uma criança, mostra como Eiichiro Oda derrama amor e cuidado aos detalhes do seu mangá. Esses são os pequenos detalhes que tornam One Piece insuperável. Já o nosso capítulo começa na Capital das Flores e lá as pessoas estão curtindo o Festival do Fogo. Temos Tenguyama Hitetsu com a jovem Otoko, que parece também estar se divertindo. E Hitetsu tem uma lembrança da partida sem autorização de Otama com Speed em direção a Onigashima, onde ele ora para que deixem Otama segura. E toda essa intro é para mostrar como as pessoas da capital não notaram nada. Hitetsu pensa que Otama está do outro lado do mar e temos um foco no céu da capital das flores que está encoberto de nuvens. Por isso, o público do festival não percebe que Onigashima se aproxima da cidade. É muito importante Onigashima se aproximar. Uma das coisas que eu sempre bati na tecla é que Kaido e Orochi precisam ser derrotados com uma plateia assistindo. Kaido vai soltar a ilha, mas Momonosuke vai segurar com toda certeza. Espero que Zunisha também chegue em Wano junto dos Minks para ajudar de alguma forma. Mas enquanto as pessoas festejam sem notar o perigo que se aproxima pelos céus, podemos dar um zoom no telhado de Onigashima, onde muita coisa acontece. Vemos uma Mary de Baohuang que está observando toda a batalha no telhado e relatando a situação para o resto de Onigashima. A sua voz é amplificada para ser ouvida por todo o castelo. Yamato, que levou bons danos, está observando os céus onde temos a incrível cena de dois dragões se encarando. Yamato se recorda das palavras que Momonosuke disse sobre querer virar um monstro como Kaido para se tornar útil e sorrir. Já nos céus, vemos Kaido abrir a boca e se preparando para soltar o seu Borobrit. Luffy diz a Momonosuke para tirar algo da sua boca também, mas Momonosuke não tem a mínima ideia de como fazer isso. E Kaido finalmente dispara o seu fogo da boca e o Momonosuke consegue desviar do ataque mais por instinto do que por habilidade. Por fim, temos Luffy dizendo algo para Momonosuke, então pulando em direção a Kaido, o atacando com seu Elephant Gun, acertando bem na cabeça da fera. E então descobrimos o que Luffy disse a Momonosuke. Ele disse para o Momo morder o Kaido. O Momonosuke ainda com medo hesita, mas uma enxurrada de lembranças sobre a desolação de Kaido e sua vida volta à sua mente e ele reúne forças onde finalmente desfere uma mordida que faz o Kaido gritar. E vamos por partes. Primeiro de tudo, é que o Elefante Gun de Luffy, notem como ele ainda não utiliza o revestimento do Haki do Rei em golpes inflados ou gears superiores. Existe um motivo para isso. Luffy gasta muito Haki de armamento na quarta marcha ou mesmo na terceira caso seu punho esteja inflado e ele coloque revestimento de armamento. Ele está aguardando para o momento derradeiro e final desse combate. Vale destacar que usar as combinações de tonalidades de Haki é algo quase que cirúrgico, pois Luffy quando usa a sua visão futura, por exemplo, tem que estar completamente focado, centrado e principalmente calmo, quase que imóvel. O Ryuou exige concentração e o Haki do Rei é o contrário de todos. É a força de vontade de Johanna. Então Luffy usar tudo isso em batalha e combinado requer uma coordenação e tanto. Já Momonosuke Border Kaido foi a melhor escolha possível de Eiichiro Oda para uma afronta vindo de Momonosuke. A mordida ainda soou como algo infantil que uma criança faria. Essa cena ficou 10 porque Momonosuke não causou danos maiores em Kaido e ainda mostra que sim, ele amadureceu seu corpo e a força bruta para Deumaduto, mas a sua mente de 8 anos ainda está lá como se nota por todos os seus medos, jorrando antes da mordida, que aliás também é uma dica e tanto sobre o que pode ser a causa da derrota de Kaido. Vamos lá, vendo a situação, Yamato corre para ajudar Momonosuke, mas Luffy chega primeiro e dá um soco no rosto de Kaido, fazendo um elogio ao futuro Shogun de Wano. Essa cena é uma cena de entrelinhas e tanto. Que mentor Luffy tem sido para Momonosuke? Porque mais do que Momonosuke vencer seus medos aqui, você nota como Luffy tem profundidade. O capitão que ele se tornou e como ele amadureceu em sua jornada. Sem clubismo nem nada, mas vocês que são meus amigos devem concordar comigo que quando se fala em profundidade e evolução de um protagonista, Luffy é o topo de qualquer shonen. Agora, voltando a esta mordida do Momonosuke, é interessante ele passar a pele dura de Kaido na forma dracônica. O único que causou danos nessa forma foi o Oden. Todas as outras foram na forma híbrida ou humanoide. Vale destacar que a maioria dos ferimentos de Kaido não foram graves até agora. Isso inclui esta mordida. Ela com certeza dói, mas não é letal em nenhuma instância. Agora, eu acho que essa cena da mordida é muito mais do que o Momonosuke vencendo seus medos ou Luffy sendo um mentor. Pode realmente ser uma dica, pois se os dentes de dragão podem causar dor nas escamas de um dragão, isto pode gerar uma nova forma ou golpe de Luffy. Sabemos que o chapéu de palha é um prodígio em luta e um bom observador. Não sou de duvidar ele utilizar uma quarta marcha Dragon Man, ou mesmo nomear o seu golpe incompleto que Kaido ri quando ele é derrotado com algo relacionado a dragão no nome. Guardem isso, galera. Pode ser uma dica do nome do próximo movimento de Luffy contra Kaido. Mas, enquanto isso, vamos olhar para a sala do tesouro. No segundo andar do castelo, o céu está coberto de nuvens. Então, Inuarashi e Nekomushi acabaram voltando às suas formas normais e estão completamente exaustos. Dragões criam nuvens de tempestades e, por isso, o céu está encoberto, o que é deveras interessante, pois inicialmente eu pensei ser um infortúrio da natureza, a lua ficar coberta por nuvens, mas parece que foi Kaido que o fez quando levantou Onigashima justamente para acessar as formas sulongues que são perigosas. Carrot e Wanda assistem impotentes Jack e Perosperos se preparando para dar o golpe final dos líderes dos minks. E, nesse momento, a voz de Luffy é escutada por todo o castelo gritando pelo nome de Momonosuke. Lá em cima, o chapéu de palha encoraja Momo dizendo que ele acabou de morder o Yonko e não há mais nada a se temer. Ele pode partir dali agora, pois Luffy vai derrotar Kaido. E as pessoas escutam isso e os samurais gritam de empolgação a saber que Momonosuke está com o chapéu de palha. Bem bom que está com Lau e Kid apenas ri de toda a situação. E aqui eu abro um parênteses, na minha humilde opinião o maior coringa de Wano nesse ponto é atualmente Big Mom. Não consigo imaginar Lau e Kid derrotando ela. E mesmo que Luffy e companhia derrotem seus respectivos inimigos eu não consigo imaginar que eles ainda tenham energia suficiente para conseguir enfrentá-la. E isto abre diversas possibilidades, pois eu estou curioso para saber se Wano vai acabar com ela traindo Kaido de alguma forma e apenas fugindo com seu Road Poleglyph e quem sabe procurando sozinho pelas armas ancestrais. Isto seria Big Mom, pois de acordo com a sua própria filosofia alianças piratas sempre terminam em traição. Imaginem Kaido derrotado por Luffy, mas ainda vive Big Mom o esfaqueando tirando sua vida e sua busca por uma morte gloriosa. Acho que a maior pista do que Oda tem em mente para Big Mom é o que Luffy disse a ela lá na Ilha dos Homens Peixes e que muitas pessoas se esquecem. Luffy prometeu chutar o traseiro de Big Mom por todo o Novo Mundo. Vimos isso nos acontecimentos de Holy Cake onde iniciou e soou como uma derrota para Big Mom. Se ela trair Kaido e fugir, ainda será visto também como uma derrota em mais uma ilha diferente. Quem sabe ela pode ir para Eubuff para por fim encontrar sua derrota e isto se concretizaria com Luffy sim a derrotando por todo o Novo Mundo. Porém meus amigos, temos o outro lado da moeda. Big Mom considera Kaido como um irmão mais novo e eu também adoraria se ela honestamente salvasse o Kaido e eles saíssem juntos para encontrar as armas ancestrais. Seria uma subversão de expectativa e tanto especialmente porque eles provaram também que ninguém é capaz de ir no um contra um contra eles nesse momento. Mas caso Big Mom e Kaido sejam derrotados agora quem será o próximo Yonkou se Kaido e Big Mom caírem? Provavelmente ninguém. O equilíbrio do mundo de One Piece está se desintegrando completamente. Os sete Shichibukais não existem mais e sem Kaido e Big Mom o equilíbrio declina ainda mais. Não há tempo para um novo imperador surgir. Se lembrem que depois de Marineford, após a morte de Barba Branca houve apenas três imperadores por um ano inteiro. Então Barba Negra derrotou Marco e os remanescentes dos piratas do Barba Branca onde por fim tornou-se oficialmente conhecido como um imperador. Portanto se dois imperadores caírem agora não há necessidade nem tempo de encontrar um substituto imediato especialmente agora que o mundo está em colapso completo. Tudo isso desempenha um papel no caos que envolverá a história até a guerra final. A única estrutura estável e real serão os fuzileiros navais isto se a Sword não revelar as maquinações do governo mundial que pode fragmentar a marinha também. Voltando a esse ponto de Luffy inspirando Momonosuke é uma cena muito importante e impactante que faz você notar o que o Oda está querendo dizer nessa cena. Todo mundo tentou manter o Momonosuke salvo e seguro os samurais, as bainhas, Yamato só que dessa forma o Momonosuke nunca teria que enfrentar Kaido. Seus medos, seu trauma Luffy no entanto sabe o que Momo quer e o ajuda a avançar em direção ao seu objetivo como Kobe no passado quando era uma criança indefesa para quem a ouvida era um obstáculo inabalável. Luffy quer que seus amigos se esforcem em direção ao seu objetivo e é uma mensagem muito poderosa até para você de que não há nada na vida que não se possa ser superado. Isso é bem reforçado quando vemos um Luffy desafiador e um Kaido assumindo sua forma híbrida questionando se Luffy ainda acha que tem chances contra ele. Essa frase do Luffy me deu arrepios. Enquanto ele estiver vivo e você também, aí que assiste esse vídeo, as chances de superação são infinitas. Kaido ataca com seu Kanabu e Luffy com seu punho. Ambos usam o revestimento do Haki com a cor do Rei Supremo. Há uma onda de choque massiva de raios negros. Mas seus ataques não se tocam. O mesmo que aconteceu com Roger e Barba Branca no passado. O impacto é tão forte que as nuvens começam a se separar e o céu se divide em dois. E uau! Como eu esperei por essa cena? Eu sempre falei pra esperar essa cena. Inclusive no vídeo de ontem eu disse sobre a divisão do céu dos Yonkos. Somente Shanks, Barba Branca, Kaido e Big Mon já tiveram esse feito. E agora é oficial, meus amigos. Separar nuvens é como um rito de passagem para o infame nível definitivo de um Yonko. Luffy está oficialmente no nível das lendas. Vale destacar que o nome desse capítulo é Tempo Crucial. Só que em japonês também pode se achar outro significado. O título significa Divisor de Águas. Esse é o capítulo Divisor de Águas para o nível de Luffy. Sem fake news dessa vez. Luffy chegou lá e é emocionante ver tudo que ele passou por esse momento. A Mary que estava observando a batalha. Relato que aconteceu a todo o castelo. Antes de ser nocauteada pelo Haki do Rei e dos monstros. Depois disso o céu está aberto e a lua cheia pode ser vista claramente novamente. Jack e Perospero olham para a lua maravilhados. Enquanto Iruarashi e Nekumamushi se transformam nas suas formas sulongues. Ambos assumem a postura do Oden e Tuhyu e desferem poderosos ataques. Peros e Jack caem derrotados. Uma pequena porta se abre para o prédio. E podemos ver que Orochi está ali observando tudo. Ele tem assistido a batalha inteira nas sombras. Orochi ainda tem uma cabeça restante. Momonosuke partindo é hora de derrotar o atual Shogun. Apostou que Ryori vai se juntar a ele nessa luta. E trouxe a Menohabakiri para Momo lutar. Essa é a espada que é usada para derrotar Yamata no Orochi. Então faz sentido. Já Jack e Peros são fortes hein galera. Lutar contra Nekumamushi e Inuarashi. Que apesar de estarem feridos. Ainda assim é incrível. E eles estavam prestes a vencer. Não fosse a forma sulongue aí no último momento. E a primeira calamidade finalmente caiu. Restam duas. E os confrontos que faltam terminar. Devem se aproximar aí em breve. Sobrando apenas Luffy e Kaido. Apesar de Luffy ter chegado num momento crucial de igualar poderes. Eu me pergunto o que vem após ele derrubar os imperadores. E o sistema deixar de existir. É bem possível que ele receba uma nova alcunha. Antes de se tornar o rei dos piratas. E a única coisa que me vem em mente. É que Luffy pode ser chamado como Roger foi chamado no passado. A próxima vez que ouvirmos falar do chapéu de palha. Não será como um imperador. Luffy pode ser marcado como Roger. E será conhecido como o grande pirata. Pensou galera Luffy ser notificado como o grande pirata. Simplesmente porque o sistema de imperadores deixou de existir. E isso é algo a mais. Alguém que superou finalmente os Yokos. Uma alcunha antes de Luffy se tornar o rei dos piratas. O colocando definitivamente. Aonde Roger estava no início da sua jornada. Para encontrar o tesouro lendário. Que capítulo meus amigos. Essa parte da divisão dos céus de Luffy e Kaido. Eu esperava por isso há tanto tempo. E Luffy está lá. Agora é oficial. Ele está no nível Yoko. O infame nível que todos amam. E aí o que você achou desse capítulo? Gostou? Deixa aqui embaixo faz seu review. O que você curtiu mais nesse capítulo? E é isso. Até os próximos. Valeu por assistirem. Fui. E aí o que você achou desse capítulo? E aí o que você achou?